Aí Boa noite pessoal Sejam todos bem-vindos de novo aqui na live Sejam bem-vindos aqui no meu canal Hoje a gente vai dar continuidade A gameplay que a gente começou a fazer No server dos sentinelas Tá Vamos dar continuidade numa Lorne Então Provavelmente A continuidade da Lorne do nosso personagem hoje Porque eu quero levar ela muito longe Então provavelmente a gente vai interagir com alguém E vai dar andamento na nossa história A Lorne é a história galera Então eu vou tentar Fazer o máximo possível Galera Pra eu conseguir interagir com vocês E com o pessoal que eu fui encontrando Pelo RP Mas as vezes vocês verem que eu tô demorando um pouquinho Pra socializar e tal É por causa desses motivos, beleza? Salve Urog, seja bem-vindo novamente Urog Como é que você tá? Boa noite Ó, aqui eu já tô meio que preparada já Vou deixar isso aqui no 3 Eu já tô com um facão Vou buscar uma lima Lá fora Vou buscar uma lima lá fora Eu gosto muito de primeira pessoa galera Deixa eu só ajeitar aqui Eu tiro esse negócio do streamer pessoal Porque me incomoda Fica ícone aqui E a minha tela já é pitica Tudo suave Maravilha Urog Como é que tá as gameplay? Tá jogando bastante? Deixa eu ver aqui Deve ter uma lima por aqui Certeza Pelo menos uma linha Deve ter O negócio é achar onde Eu lembro que tinha uma, duas Daquelas de amolar faca Eu tô precisando dar uma amolada nessa faca Tá Peraí galera Rapidinho que eu tô abrindo outro chat aqui Pronto Tudo certo galera Eu vou ter que caçar essa lima igual uma louca agora Porque até achar Eu tô jogando muito War Thunder O que que é isso? Que tipo de jogo é esse? Tô com muita coisa em volta Atrapalhando eu mexer o mouse aqui galera Aí eu vou ficando doidinha Não consigo andar Porque o Daisy é muito chato com essas coisas né Qualquer passinho pro lado Ou pro outro que você dá Já fica ruim Jogo de veículos de guerra Doideira Salve Leandro Como é que você tá? Tranquilo? Jogador profissional de DBD Foi o Leandro entrar no nosso time ontem A gente começou a ganhar no DBD Deixa eu diminuir o barulho dessa chuva Que senão eu fico gritando aqui Oi? Ok Deixa eu pegar aqui Oi? Aqui Boa noite pessoal Boa noite que a gente vai chegando aí No YouTube Na Twitch Sejam muito bem-vindos Deixa Eita porra Às vezes dá uma andada voraz Às vezes lenta O boneco não sabe o que ele quer da vida Eu vou dar um pulo galera Vou ver como que tá aqui A situação do carro Ixi Tá só o pó da rabiola Mas eu preciso achar primeiro a lima Ó Eu vou ter que fazer um transporte disso aqui a qualquer momento também Não sei se hoje ou amanhã Eu vou ter que fazer o transporte pra um local X Deixa eu só achar essa famosa lima Eu tenho certeza que eu guardei uma lima Eu não sou louca Eu juro que eu não sou louca galera Talvez eu seja um tico Mas não consegui Deixa eu ver Tá Aqui não tá Mas tem coisa pra caramba Não é uma casica dessa Não Tem outra faca aqui reserva daí Nossa Nossa senha se tal taça de andar De mexer Quero dizer a câmera Aí fica rodando o boneco Sozinho Ó Tô meio que balançando Tem que diminuir mais aqui Eu acho que eu mexi Ah não Foi porque eu tirei o mousepad galera Yara Viu a mensagem do Discord do DBD? Vi sim Ô Zuzo Vi sim Eu não sei se eu vou jogar né Talvez sim Talvez não Às vezes eu pego pra jogar muito Outro jogo Esqueço Porque eu sempre falo assim Ai gente Eu vou pegar DBD Ai eu vou ruxar esse evento Eu jogo um dia do evento Não abro o jogo nunca mais Vai me ver no jogo Duas semanas depois Entendeu? Então é tipo Eu nem me cobro mais De tentar Conseguir jogar Nos tempos que dá coisinhas e tal Eu nunca consigo chegar no momento Ó galera Eu vou ter que vazar daqui Eu tenho que ir lá tomar banho O boneco tá ficando fingido Eu tenho que tomar banho Cuidado pra não escorregar Nas escadas daí Tá balançando muito hoje Ó Pronto Eu vou lá pra bica d'água Agora que eu tenho que comer Eu tenho que tomar banho Eu acho que eu vou levar um Uma chave de boca comigo Só pra caso ela esteja quebrada E eu apertar as portas dela Senão eu fico sem banho Ando tudo aquilo E fico sem banho Já me aconteceu Galera Por isso Tive que andar tudo de novo Deixa eu ver Ela tá aqui ó Acho que fica aqui É Tá aqui ó Tá aqui é muito pesada Tem uma outra menor Cadê ela? Uma menorzinha galera Uma chave de boca Eu acho que tá no meu armário Quase certeza Quase certeza Que tava no meu armário Meu armário é esse aqui galera Porque aqui mora Mora a Marta Mora a irmã dela Mia E o irmão dela Ivan Então Aqui ó Tá no meu armário Esse aqui pesa menos Tá vendo que ela pesa menos de 500 gramas A outra pesa tipo 4 quilos Tá ligado? Tá doido E o boneco fica Dança mais né galera Se Dança muito mais Se você Ficar levando muito peso Pula minha filha Puta que pariu hein Tá cansada De dar uma volta Na casa Essa aqui Precisa treinar mais Viu? Mas é isso Você já jogou bastante lá O que que tá dando? Conta pra nós O debedonho Acabou meu virote Não tem virote Será que tem bicho aqui embaixo? Eu vou comer o soco inglês Que ele sempre me defenderá Aí ó Eita porra Peguei a arma errada ainda Aí pronto Eu já recarrego Dou uma olhadinha aqui É maninha hein Já achei que era zumbi É maninha Que susto rapaz Eu tava saindo ali Pra tomar um banho O que você vai fazer? Tá com trabalho aí? Pra ir no mecânico Algo assim? Também fui tomar um banho Matei um cervo No meio do caminho ali E até um trem também E achou o que? É Achei uns trem bons aqui Tem que ir lá No Yuri Acho que ele vai estar lá hoje E aí Tinha que aproveitar isso aí Pra nós Conseguir fazer esse transporte Que horas? Eu mostrei o papel O bilhete Não A hora que A hora que pudermos Pode mostrar Tem que achar ele aí Estão por aí? Tá por aí Acho que tá lá pra trás Já vi uma besta Com o virote Já desenganchei dela já Ó Esse aqui tá sem nada Tá sem nada Já recarreguei com o velho Como eu já recarreguei com o velho Eu vou deixar assim mesmo Ó Parece que a gente vai ter que fazer O transporte mesmo Galera Tem que sair Fazer o transporte Olha a blusinha Colorida Que eu consegui Bom A única pista Que ele deixou É que ele tá Numa igreja É Próximo ao aeroporto Sei Aí eu não sei não A gente vai ter que procurar É Aí teria que Arrumar as coisas aí No carro Pra gente poder levar de carro E aí Vamos levar então Vamos Vamos Só que a gente precisava remendar o pneu Será que a gente não carrega e vai no mecânico Depois Desce pra lá Pode ser Pode ser Pode ser Vai ficar zero de novo Tudo isso vai passar Um, quatro quilos na mochila Lá e Salve, salve, é Versão Boa noite Diga Ó Muito bom Tô torcendo isso aqui Gente Que eu acho que eu vou usar esse vestidinho Aí Você vai precisar de um segurança Ou da sua irmã A minha irmã Ok Segurança não Não conheço ninguém ainda pra Pra deixar Participar de um negócio desse aí não Talvez mais pra frente Tá cuidando bem da nossa calcinha lá Ele Nossa, não Minha calcinha É meu Parece aquele Aquele O precioso Ó Ó Cama aí Cama aí Vai dar tudo certo Ah não Esse aqui eu tinha que colocar lá embaixo Vai ter que ser aqui No meu mesmo Super estilo galera Só dar uma costurada aqui Coisa de flash Coisa ligeira Ó Pronto Uniforme pronto Aí galera Uniforme de trabalho Uniforme honesto Viu Uniforme Ixi E é isso Eu acho que eu não vou levar mais nada disso aqui Eu não vou precisar De resto é resto Como eu vou andar muito no carro Que não vai ter necessidade Partiu E sim Como não tem que dividir Já disse o ditado Quem divide Multiplica Lá ele Lá ele Eu tô pronta Maninho Já que é pra ter uma irmã Eu tô Pronta Viu Nossa É carne Passar Vou ver se tem lenha aqui Se tem alguma lenha por aqui Ó Sempre tem um tiquinho ali Um outro lá Aqui ó Já vou pegar um desse aqui mesmo Obrigada Os coletes Sabe Pode botar tudo no carro O leite Os verdes O Ah Os creme Sei Será que hoje Temos anulação de coca A Isa pergunta Não Eu tô dura O Everson Tem Agora tô sem dinheiro Até pra coca Não tem nem como vocês anular Vai ter que anular Pra próxima Tem que levar os coletes Vamos levar os coletes Ó Dois coletão Três coletão Ó Esse aqui tá Né Vou colocar os encaixes Vou colocar os coletes Cabe só mais um galera Tocava mais um colete E a gente tem mais Pra levar Vai ser foda Levar esses coletes Aqui Vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não Esse aqui é o meu Tem só um problema Tem só um problema Só os coletes Já encheu Ainda não Qual que ideia Mais um capacetinho Mais um capacetinho Vai Vai Pira essa porta Fora Não importa Mas e se a gente for No mecânico É Pode levar Uma Duas rodas Aí Alguma coisa Poupir espaço Menos espaço Né E já alivie Vai levar Vai levar Essa doada Mesmo Né Essa doada Ou a grande Dá um pouco Dessas pedrinhas Duas Pronto Com vontade Certo galera E de resto Aqui do que a gente Ia levar Tá de boa Nossa Parece que tem um bicho No meu estômago Vazeio Do nada Me dá fome Como que pode Eu tô aqui de boa Não tô com fome Do nada Tenho fome Dá um curto Cheio ali Só pra Grau Tá O que é que é Tem bicho Dá um jeito Nesses bichos Nós vamos ficar aqui Enchendo o saco Na hora que for sair Vem cá Filho da puta Só acho que eu tenho mais um Antes que ele mova Agora eu não tenho mais Vou testar meu soco inglês Pra ver se tá do bom Toma meu filho Sentiu? Trouxe alguma coisa Pra mim Ó Comprimido de carvão Que isso Não achei que ia ser isso tudo Tá muito longinho Não vai vir não Fiz assim Muito longinho Então nem Me deu o trabalho De pegar Se eu estiver muito Aqui do lado Assim Dê uma andada Ele já fica como Doidinho E não tem Ok Vou dar uma costurada Nessa bota Essa bota Tá só o bagaço Aê Deixei mais uma coisinha Aqui galera Precisa muito rápida Pronto Let's go Let's go É Tem que pegar dinheiro Se a gente tiver aí dinheiro Aham Tô pegando aqui Um baú Se fosse alguma coisa lá Tô procurando dinheiro Agora galera Só tinha aqui no baú mesmo Ou tem mais Barril Não sei Eu acho que era Só tudo ali Não Só que eu tenho um pouco Tem que olhar bem Eu vou levar Essa blusinha aqui Na bolsa Pra caso Meu personagem Decida ficar com frio De repente Mas acho que não vai acontecer Mas Caso Ela decida Eu já vou Sacar ali A blusão De dinheiro Só tinha esse mesmo Vai ter mais grana Aqui não Aqui por cima A gente não costuma Guardar dinheiro Ok É Aqui é o da Mia Não tem nada disso O José Panzinho Deixa eu ver Onde tem Acabou José Pan Esse personagem Fica louco Pisso louco Na rua E Ah Esse aqui é a extra E essa aqui Tá Já usei uma bala nela Vou levar isso aqui Então Então é isso galera Por aqui por enquanto É isso que eu vou levar Tudo certo A porta vamos guardar aqui Vou levar essas duas fotos Pra vender lá Pra ele também Aí Você abriu o portão maninho? Não Ué Quem que abriu? Se não foi você Foi quem? Abri não Oxi Abriu sozinha? Entendi não Vai ser difícil Vai ser difícil Guardar essa aqui Deixa eu ver Se pá Se pá Deixar lá No chão Não tem perigo Não Tu não é Voltar Não Tem Traseira direita Traseira esquerda Você quer zê-la Essas de KM Tem outras ali Pra levar Você vai levar também? Que leva Na minha bolsa Não cabe tudo Eu acho Não cabe tudo Não Mas cabe algumas Colocar mais uma arma Aqui Qual arma Que você quer levar? O que mais Você acha que Não é muito Que não será fácil Vender Essas duas aí Eu acho que vende É Também acho Agora Essas Scorters Aqui Tá pra frente Ok Vambora Tem Piscola Lá dentro Você acha que Alguma lá Aqui Pode vender Vamos ver O que tem Uma pra vender Pra vender Essa ij Aqui né Gente Essa perturbação Aqui Tem essa Scorpio Aqui Mas vou deixar Ela Porque Às vezes Pode ter Pessoas Que queiram Ó Ij Só As outras Dá pra vender Tá Ij Eu vou levar No meu bolso Na verdade Até cabe Rapaz A calça Tá morrendo Aí Ela tá Meio Dói Mesmo Caio Ah Tá Explosivo Aqui ó Vamos levar A claymore E aquele Explosivo Lá Vamos levar Qual Ah Ah Você Que decide É É Abre Aí tá bem? tá bem chatão ficam gritando no portão vamos levar para ele é de plástico cadê de plástico está aí é exatamente isso aí será que não está aí fora não tô olhando aqui em cima ali ó tá aqui embaixo aqui ó achou beleza é porque tá com batimento como se estivesse com overdose é porque caiu os bonecos tá em pânico quando tem muito bicho ele entra em pânico e começa a dar esse surto de pânico aí só que eu não esboço esse sentimento porque minha personagem é uma militar então ela não sente esse esse negócio eu não faço tanto assim né aí eu não interpreto nada muito significativo o achou joão achou 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 que você tava procurando daí dois dois procurando as coisas a gente e responde um trem desse ó nossa bagunça também nessa casa em puta que pariu não tem como não perder vou levar essa clima clé clai não sei o que né isso aqui mesmo né não tá achando a outra é isso aí nessa aqui mesmo e não desapareceu o outro andou e andou e deve estar em algum lugar aí é que parece com aquele rolo de plástico lá né ela é né parece um rolinho branco bom a a chuva olha que essa bateria esse Bagulho aqui no chãoo guardar aqui é e pode e faz bagunça não alguém tem guardar né e aí e acho que o Certo era apesar da minha guardar a minha não faz nada aqui em casa van거 cuál nada eu acho que tem que é só pesquisar cogumelo vai para o quarto pesquisar cogumelo só não tá soltando fumaça de coisa verde eu acho tá na minha opinião que a gente devia cortar esse negócio de maconha viu dela e você me comprou um maço desse negócio para ela eu também tá apoiando e ela ia se dedicar né você não me ouviu aí agora aí 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 é galera tá bonito o jogo né até que tá legalzinho bem bonitinho tal não tá naquele naquele full hd mas tá bonito agora ele acelera tá com vontade ó aproveita diferente né trem diversificado e ai eu preciso tomar banho viu pedida tô quase dois dias sem banho como que eu vou ver o mecânico desse jeito não pode ser assim aí não dá ele já deu as vaca eu achei que ele ia mandar as vaca lá para casa duas vacas duas vacas não tem dinheiro a gente tá na índia vai receber vaca de nós duas vacas ainda ele disse duas achei que tá lá na terra dele mas aí dá leite dá leite maninho dá para fazer queijo com leite ai que vontade de olhar aquela casinha né dá para colocar os trem dentro das vaca para nós transportar as vaca as coisas dentro não dá né então nós taca uma bolsinha nelas assim igual a gente põe nos camelos colocava nos camelos entendeu dá bom também aham deu uma embaixada noção ele aqui não põe a mão no bolso não ele tinha grandes negócios bons negócios aham quando você receber você me avisa que eu que eu dou a sumida tá você recebe e eu sumo ai o golpe tá completado pra deixar ah adorei esse caminho saúde precisa muita saúde muita saúde pra você é precisa é esse lugar tá bom para tomar banho é perda lá na frente para você tomar banho então tá bom legal se tem um lá na frente ah essa tia é perigosa viu eu já derrubei ela aqui umas dez vezes ela levanta viu morre não não é porque eu sentei porrada de soco nela ela dorme eu volto ela tá aí de novo já levanta como cheio do gás pra me pegar pelas montanhas de gelo não sei se eu quero voltar um dia lá viu mas tem que ir lá ver o único lugar aquela moça lá é a única que vende aqueles pacotinhos lá agora fudeu vai ter que ir lá nem que seja a pé vai ter que ir lá nem que seja a pé vai ter que ir lá nem que seja a pé o povo ali ó viu vem da rua o que? em louco tava morto? nada vim vim atropelou ele? não deixei de vivo hahaha hahaha é isso é bom que depois ele lembra da gente isso ele sempre lembra no cheiro ah é desde que a gente matou aqueles primeiros lá não para toda vez que a gente passa na região vem o resto da da do grupinho deles gente quando começam essas viagens de carro não importa se anujou opa 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 peguei dois bifes uma coisa assim tem nada tem uma enlatada aqui aqui ó pronto agora você tem comida essa pera ta meio murchinha mas que miséria mas que miséria mas que miséria esse caminhão tombado hein quando cai do caminhão tinha caído o caminhão rapaz mas ta bom ó tem uma comida desconhecida aqui tu come ela de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo tem uma casa olha a coisa quando a gente vê alguma coisa algum animal por ai a gente abate ai eu tenho atum to abrindo na boca não sei porque ai é por causa do meu café que eu não bebi cadê a garrafinha de café maninho calça 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 ah não só tem um pouquinho vou dar não vai ter que tomar esse resto seu ai que ta frio ai não não quero não quero dividir tem pouco e eu preciso ficar alerta toma ai toma ai vou tomar tudo que bom que você não discute comigo ó a minha tudo que eu falo ela discute comigo não porque você fez o papai não sei o que que a mamãe não sei o que tudo é mamãe papai nem tá mais aqui mó cota já que não tem meu papai e mamãe e ela tá lá que vive no mundo do papai e mamãe é e ela tá no papai e mamãe ela acorda fica naqueles olhos sofridos dela de maconheiro ó vou falar o papai acho que ele ia ter orgulho de mim mas amanhã eu não sei não viu ai ai eu acho que ele ia só te dar uns pescotapas mais nada pouca coisa e você na minha eu sou a unico orgulho da familia né Marina orgulho 100% pessoa direita constante você devia ter seguido meus exemplos eu sempre tive dinheiro mas eu tomei bala não sei se essa parte é boa ah e a parte que você sentou bala por aí também não é muito boa não né essa parte de distribuição de é é que você não sabe é distribuição de convites express para o céu mas dependendo da forma que você usa quando chegar lá as vezes você vai direto para o inferno né ai eu parei de fazer isso agora eu sou uma pessoa tranquila não é é mas lado tranquilo seu aí tem hora né não eu sou sempre de boa tranquila agora mesmo não é hora para você estar muito tranquila não eu to ótima to tranquilinha to zen ai ó Emerson o bonequinho ta com as pernocas de fora e você até pegou a manha do caminho né e do homem né oi ta 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 Gente, que bugadinho, olha a pistola O bagulho da pistola Pra fora do carro É a principal Ué Vou beber café O restinho do café é aqui Uma talaguinha E olha lá Doideira Caminhão Gente, eu tô com um café gostoso O que a calça fez Eu vou experimentar ele Acho que eu vou tomar Só uma xícara de café Porque toda vez que eu tomo duas Eu fico muito energético Mas eu não durmo Tão cedo Então eu vou tomar uma só xicrinha hoje Só pra dar aquela entrada, sabe? Só pra dar aquele tchan da noite Ele Ah Eu vou contar quanto que tinha aí Contei nada Só fui passar na mão Nossa Economia Eu fui só passar na mão Maninha Fui passar na mão no dinheiro Fui vendo o dinheiro Eu fui guardando Acho que eu tenho uns 4 mil aqui Deve ter uns 3 aqui Que eu vi umas de 2 Se não for mais Tem que ver Eu achei umas de 50 Perdida por aí Lá nas outras caixas Salve, Fernando Boa noite, Fernando Seja bem-vindo A era da Mia A era da Mia? Era Era nada Porque ela catacou em qualquer caixa Não tava com o nome dela Agora não é mais Ganhou um pacote de Marinho Ruana Pronto, tá pago Nem deveria tá ganhando isso Aquela doida Outro caminhão Caminhão Jogador de Deysi também, Fernando Não vamos, galera Não vamos Então quase chegando O mecânico já Nossa, é longe o mecânico O mecânico Ele se esconde, tá? Se esconde Qualquer coisa Que alguém falar Que não é Eu vou brigar Porque Ele se esconde Das pessoas Tenho certeza Aquela cidade lá Que ele escolheu Aquele bairrozinho lá Eu já entendi tudo Vai pra ninguém achar ele Porque Quase que não acha Achou por acaso Aí tava fudido Lá na puta que pariu Aí a gente achou O mecânico Eu nunca joguei Meu PC da Xuxa Não roda Pô, ô, Fernando Não sei como é Ah, esse meu amigo Aqui, Fernando Também o PC dele É da Xuxa Só que ele tá usando Aquele GeForce Now Sabe? Aí ele paga Aquele GeForce Now Lá E aí ele consegue Jogar o Deysi de boa O PC dele é bem Bem fraquinho E aí ele até dirige A ação de dirigir É uma ação Que gasta Muito consumo Do PC Mas como o GeForce Now Ele meio que faz Um acesso remoto Entre você e a máquina Meio que Que não tem esses pesos Na sua máquina, né? GeForce Now Salva vidas Salva gameplays Opa Aí maninha Seu banho É agora Pessoal Tô machucando o sanduíche Que a calça me fez Enquanto eu dou banho No personagem Pra tirar as roupas aqui Ó Quem não sabe amanhã Segura o CTRL E clica no item Que ele já cai Vamos pegar o sabonetinho Que a gente precisa Tirar as maquitérias Os macucos Tudo Vixe Tô no lugar certo aqui, galera E eu não posso correr assim Ó Aqui, ó Aqui dá É porque aqui é bem rasinho Pronto Vou começar a comer Hum Devorando o sanduíche aqui, gente Hum Hum Eu acho que tá bom, né? De banho Deixa eu ver Já tá cheirosinho Já Só mais um pouquinho Vai com a parte Lavar Lá é Lá é Lá Aí, pronto Gasta o sabonete Já tô aqui Eu tenho que ir andando Se não Eu corto o pé aqui Eu Porque eu não tô tendo Essas bandagens Toda pra bancar, não Na verdade, ó Nem bandagem eu tenho Maninho Maninho Pro gumbis É que você teria Retalhos Ah, não, hein? Eu achei um aqui É porque eu tô sem bandagem Às vezes você correu Seja por isso Ficar sem essa coisa Ok Né, Deus Maninho Muito obrigada Let's go Ficou cheirosa Não quer aproveitar Lavar Pelo menos a bunda? Ah, tomei banho Antes É, mas aí Você já vai com a bunda Mike, zero Você ficou sentado Nesse carro Aí, suando E banho Antes De eu ser Tomei banho Banho pra dormir E quando eu acordo Hum Só porque eu demoro Dois dias Não quer dizer Que o meu banho Não seja bom Esse farol De noite Acende, galera Muita hora Tá acostumado Pra ficar Era deitado Bom dia Boa tarde Boa noite Tudo bem? Oi Tudo certo, Gil Fazendo a gameplay Zinha aqui Eita Parece que essa roda Talvez dê oi Pra nós Antes da hora Eu acho que foi proposital Esse caminho aí Eu te confundi Ele tem que dar uma encruzilhada Lá atrás Pra pessoa que Olhar pra trás Pra frente Já não sabe Pra que caminho Que vai Sim mesmo, Gil RP Vai sempre te exigir Isso aí Um RP bacana, né Mas é bom Gostosinho Fazer WL Eu sempre gostei Pelo menos É que eu gosto De escrever, né Esse tipo De coisa Conto Tal Aí eu adoro Aí é um pouco Suspeito Também eu falar Gil Valeu Valeu Pela inscrição Cara Muito obrigada mesmo De verdade Tamo junto Meu querido Muito obrigada Pela força Um beijão Pra você Eu fico mó tensa Quando eu tô no carro Quando alguém tá dirigindo Vocês ficam também? Eu fico super tensa, cara Parece que o cara vai bater A qualquer momento E nós Quando dá nós Nós tá aí Eu achando que eu Que sou a mulher Da gíria, rapaz Toca aí, né Gil Gil, valeu mesmo Cara Tamo junto Meu querido Eu gosto de jogar Em primeira pessoa Eu sou o tipo Que gosta de ver Assim mais em cenário Sabe, galera Mais imersivão É terceira pessoa Assim não tem muita graça Agora de frente Assim A gente não tem filho A minha A minha Moça da militar A gente não vai ter mais envolvimento Com ninguém Sabe? Tipo Porque a gente já é Três envolvidos Na mesma lorne Entende? Na mesma história Eu e o Ivan E a Mia Aí eu Fiz um negócio No útero Eu não tenho como Ter filhos Nunca E eu sou do exército Eu detesto crianças Então ela nunca vai ter filho E a Mia Aquela doida, né Desvairadinha Pra E se eu não crio Um fazendeiro Criador de galinha O criador de porco Um caçador Um caçador Seria bacana Um caçador especialista Em cervos Daí Para Para Pode parar, não Anda Mais pra frente, né Parou em cima do trem Aqui Peraí Que eu tenho que fazer um negócio Aqui Já vem Um segundo Vou olhar direito Isso aqui Isso aqui é um comboio De De médico Tipo É um tanque Na verdade De médico Não é um comboio É um tanque O que seria a referência Galera Pra comboio Comboio é uma espécie De carro Sempre fiquei nessa dúvida E eu Ó Filtro de gás Já dá pra fazer uma expedição Lá na área tóxica Daqui Dá pra fazer uma expedição Galera Coletor de sangue Vou olhar só mais um pouquinho aqui Só pra ter certeza Que tá tudo certo É, eu acho que é só até ali Que é o do médico mesmo Pronto Cria Cria só porque Só pvp Ok Não entendi nada Cria só porque Sou pvp Player É isso? Entendi foi nada Filho do irmão dele Dela Tá doido? Não A gente não vai ter Mais extensão de lore Não Hoje até combinou Entre si Que a gente não teria mais irmão Mais ninguém Pra não ficar muita Muita coisa na nossa lore Já são três com a mesma lore Entendeu? Dá não E uma fila de carro Vou criar um pvp Player Doido aí Imagina Pvp Player Tu fala Você criar o serve De pvp Player Não entrar e matar geral Mas aí Não tem graça Pelo menos assim Vai ter graça Só pra você Porque todo mundo Vai ser respawnado O ADM Ele vai lá Vai te banir Vai ser uma graça Que você vai ter De dois segundos Que graça que tem Não é mais fácil Tu entrar num deathmatch Pra você Jogar contra os caras Cabeça mesmo Pvp Player Pra você tomar uns Tira na lata Tá ligado? E dar uns Tira na lata também Não é mais interessante Não Eu acho mais interessante Assim Quando eu quero jogar Pvp Player Eu prefiro jogar um deathmatch Jogar um Origins E Tá ligado? E tem bastante gente Ou entra, rapaz Na primeira esquina Já tem pelado Pra trocar Porrada Por causa de comida Já começa assim Né? Mas agora O RP é diferente Né? Mais um Um lance mais De conexão Trocar ideia Mais um bagulho De história O RP é bom É bom Tem que Pera, pera Aí Putz Rapaz Achei que nós ia ficar Aí Mais um pouco Pra esquerda Nós ficávamos ali Eu joguei esse giro No deathmatch Só que eu enjoei De deathmatch Galera Enjoa na verdade Tá guina Só porque as vezes Eu tô com vontade De dar tiro mesmo De jogar assim Mais no estilo PVP Aí eu entro Deathmatch Tem um lá Que é o refúgio Deathmatch Do refúgio Se eu não me engano Mal bom Lá Sempre tá cheio Assim mais tarde Legalzinho Dá uma aquecida Joga lá Aí então Qualquer dia Vamos lá Brincar um pouquinho Vê quantas vezes Eu te mato Quantas vezes Você me mata Daí Não vai competir Você gosta de competir Né Aí não vai competir Vê quantas vezes A gente mata mais Quando eu tô jogando Deathmatch A gente já ficou Parecendo um bicho Jogando É muito esquisito Porque a gente não para Né Eu não paro de correr Um segundo Pelo menos Eu tô correndo A toda segunda Mexendo a cabeça Pra lá e pra cá Igual a louca Enfim Temos um vídeo Lá no canal De Deathmatch Lá no YouTube Postei recentemente Até Joguei 30 minutos Deathmatch Não deu quase Pra Pra fazer o corte E aí caiu Reiniciou Serve Ai Eu não consigo Jogar Vavá Mais não Eu jogo Vavá Assim ó Muito assim Vai ser No raro Sabe Não consigo Jogar Vavá As vezes A calça Que é jogar Vavá E tipo Aí me dá vontade De jogar Aí eu começo Jogar Eu lembro Porque que eu parei De jogar Entendeu Aí eu paro De jogar de novo Eu não consigo Jogar Vavá Eu tentei Não no aspecto Assim Do É Em questão Assim De não conseguir Jogar Matar as pessoas Não isso Mas Mais na questão De que É um jogo Que me enjoa Não me prende Sabe Eu não fico presa No game E tal O jogo Pra mim Tem que me prender Cara Tem que me dar um ânimo Tá ligado Pra jogar Só competir Por competir Eu não vejo Muito a graça Não Viu Eu sou muito Mais assim Se fosse Pra apresentar Pra alguém Sabe Fazer na live E vem E vem Uma par de bicho Tá Talve Talve noob É foda Eu sei Pois é Mas assim Uma vez ou outra Assim na semana Se eu jogasse O Vavá Uma vez ou outra Eu não ia enjoar Mas se eu jogar Tipo assim Direto É um dia Se um dia Não já me enjoa Tem que ser Tipo uma vez Na semana Mesmo É um jogo Que mim Coisa Não sei Explicar Galera Mas mim Coisa Pessoal Um momento Oi Bom dia Tem alguém Trabalhando Aí Ninguém Quer trabalhar Mais Porque eu Venho Aqui E ninguém Quer mais Vender As coisas Pra mim Ou então Não querem Mais vender Pra nós Olha Tem alguma coisa Aberta Aqui É sobre isso A vida Como é que você tá Noob Tranquilo Duro é os kids Por isso Só jogo De madrugada Entendi Kids é foda Os kids é foda Mesmo Eu adoro Desir Mas esse PV pensando Eu ia enjoar Rápido do jogo Pois é Fernanda Eu não gosto Também E eu não acho Graça Fernanda Sabe Jogar Esse PVP Toda hora Eu vejo Os caras Combinar Pra ir Fazer Rede É fazer Isso e Aquilo Tipo Quando tem um Eventinho Uma coisa Diferenciada Tipo se uma vez Ou outra Aí eu até Jogaria O Deise Mais Mais Eu prefiro Mil Vezes RP Mil Vezes Porque Dá pra você desenrolar Uma história Porque o bagulho É bem survival E tipo Bem imersivo Assim Nas questões Dirigir carro Tal Interagir Então a gente Vai ter que ir Direto lá Então Direto lá Pro Yuri Beleza É Let it go Vamos Putar perto Aqui Viu É Então Qualquer coisa Depois a gente Volta Vendeu Tacoma Dá uma Olhada Você ouviu Ou não Já conheceu Tudo que tem No Deise Fernando Primeira Primeira vez Que você assiste RP Ou você já assistiu Outras vezes Assistiu Oi Dá pra rodar ainda Tá Vambora Então Gente Cafézinho Tá Uma delícia Gente Gente Quando eu aperto O N Aqui Pra quem Não sabe Eu sempre Explico Explico Um pouquinho Dos comandos Do Deise Porque Sempre tem Pessoas Que querem Saber Como funciona O jogo Tal Então Os que já Sabem É só Ignorar Quando eu aperto O N Aqui A gente Ofusca Um pouquinho Do barulho Sobre Sobre Um ícone Zinho Aqui embaixo Ali De som E aí Meio Que você Oculta Um pouquinho Dos barulhos Eu vou Ocultar Aqui Gente Pra poder Falar Com vocês Eu acabei De tomar Esse café E eu falei Vou tomar Só um café Pra Não ficar Muito elétrica E não ficar Com o coração Daquele jeito Vocês sabem Se eu tomar Muito café Eu sempre Fico muito Ansiosa Aí eu tomei Um só Só que o café É tão bom Cara Tão bom É tão bom Eu já to ligada Eu já to Ó Ponto de De fazer Qualquer coisa Totalmente Atenta Ó A gente já ta chegando Aqui cara Bem pertinho Mesmo Passar Por esse túnel Pra quem não conhece Esse mapa Esse mapa É bem famoso E conhecido Pela parte Dos escorpiões E cavernas Que ele tem Ele tem Muitos lugares Escondidos Já sou formado No curso Já assisto Faz tempo Ó Mais um formado Aí ó O Gil É formado E joga O Fernando Já assiste Bastante O Caio Também Jogador Né Frequente Leandro 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 Só assiste Umas pedras Um lugar Um lugar meio Diferente Aqui Um lugar Diferente Ali Certinho Um lugar Certinho Gil Vai lá Manda ver Bom jogo Para você Para você Meu querido Obrigado 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 Pela presença E valeu Pela inscrição Certinho Espero te ver No RP Viu O RP Sempre foi muito bom Gente Gente lá Lá é o pântano Lá é um pântano É lotado de escorpião Lá e bicho E eu fui lá E eu fui lá Viu Tempo atrás Eu fui lá Eu fui lá Fui correndo de pé Nossa Nós passamos Sufoco lá Tomou umas picadas De bicho Foi osso Viu Viu Quebrar a mola Não serve nem Para Uma bicicleta Ainda mais Quebrar a mola Para quebrar a mola Do meu carro Uma igrejinha Aqui ó Na direita É essa cidade Não Ok É perto do É padre Tomou uma água De fora do carro A gente tá indo Num local aqui Falar com o cara E levar umas mercadorias Para ele Ele é um contato Do contrabondo Do contrabondo É do contrabando Do meu irmão Do contrabondo Do contrabondo Do contrabondo Do contrabondo O象 Car Ano Do contrabondo Do contrabondo Agora Galera, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha tá um calor. Era pra tá mais frio, né? Mas porra, tá aí calor. Não entendo esse tempo. Não sei onde vai parar nosso planeta, viu? Falar bem a sincera pra vocês. Tá, porra? Tá fechado amanhã. Espera que a roda tá boa. Tá meio amassadinha, né? Nos calambeques. Os amassadinhos na lateral. É carro de usador, né? Trabalhador, isso. Usador ficou estranho, mas trabalhador. Aqui tá assim também, né? É versão quente e abafada. Mãe estranho, cara. Mãe estranho, cara. Opa! É aqui? É aqui a parada do lanche? É aqui a parada do lanche, é? É do lanche. Tô sentindo vibrações, hein? Tô sentindo é nada. Tô sentindo é nada. Tô sentindo é nada. Mais cereal, maninha. Espero que você goste de cereal, viu? Vai comer bastante. É, eu gosto. E bom que tem duas caixas fechadas aqui pra você. Vamos lá. Vamos lá. Maninho, eu vi a vida querer sair do meu corpo agora. Eu vi a vida querer sair do meu corpo. Só que eu puxei de volta. Eu puxei. Ela foi pra ir embora e eu puxei. Eu tive que fazer um minuto de silêncio pra raciocinar... O que que aconteceu ali? É, dá risada, noob. Dá risada, mister. Pode rir. Pode rir que é de graça daí. Porra. Que legal, mano. Vocês não viram o dia que ela caiu da rebanceira. Tá, porra. Peraí, maninho. É um negócio policial. Tu vai embora assim? Uma viatura policial. Pode conter ganhos extraordinários. Ou porra nenhuma. Aí, já limpou, já, ó. Um rádio, maninho, ó. Já temos rádio pra vender, tá vendo? Aí, ó. Municione. Pode aproveitar pra dar uma agrada no mapa aqui. Isso. Pode olhar. Fique à vontade, mano. Não sei a cã, hein. Eu não saber o caminho. E é só, viu? Não tem mais porra nenhuma. Nossa, não cabe mais nada na minha bolsa, viu? Nenhuma mão, assim. Se eu quiser enganchar do lado esquerdo, já não cabe. Quer comida? Tem? Bora. É, se você quer comida. Não, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Não vai indo. Depois eu te dou as caixas pra você comer de cereal. Você vira de uma vez. Vai ficar seco. Uma hora você vai jogando água. Passei o leite. Mas eu vi umas cabras lá perto de casa, gente. Podia, às vezes, ver se tem alguma com teta. Pra tirar o leite. É bom. Leite indicado, né? Você gosta, maninho? Bom. Bom, né? Oi. O nome dessa cidade. O quê? o nome da cidade qual é o nome? aqui, ó uma olhada ali agora achei que você tava falando e eu não ouvi o que? eu, minha bota bota se foi tô vendo uma galinha tô vendo uma galinha, maninho preciso de pena, tô sem nenhuma tem que pegar da cidade é eggs eggstack cadê você, galinha? tô precisando de pena, gente fazer virote voltou sem nenhum virotezinho tô zero virote e esses bichos aqui também olha o tamanho da machete já deixei ela até emperrujada quando eu passar já dá até... dois em um pertinho vamos lá percebem a hora de eu chegar lá, né? o sol tá indo embora aonde, nuvem? você fala na live? se for na live é dois, três uma coisa assim eu acho que é dois vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Pode ficar à vontade, Mani. Estão quase chegando, galera. Gente, eu vou entregar essas mercadorias tudo. Pelo menos vai livrar um espaço lá e dar mais dinheiro. Passo. Passo. Posso perceber que tem balls. Vamos abaixo melhor do escar. Mas como se sentir a déuadação ou deixando um espaço e a boa referênciaização? A gente até as calma com suas próprias процmenturas trabalhos. Por que seja, isso pode ser real. Estamos chegando Estamos chegando Será que vai escurecer bem na hora? O mundo é assim, né? Quando você quer chegar num lugar de um jeito Você chega de outro Aqui está Não tem nada Vou ter que colocar meu celular para carregar Empresta o tablet Empresta o tablet Calça Empresta o tablet É, de dia está difícil Imagina de noite Fudeu Não vai achar, não vai achar Oi? Pode Pode Deixa aberto Deixa eu ver Cadê o meu bagulho? Eitmos Eitmos W-E-I-T-M-O-O-S Eitmos Sei lá Não vai ter que achar esse lugar Agora questão de honra Acho melhor Amo Acho melhor esperar amanhecer Então vamos Então vamos Pronto Foi de táxi Ai, meu bracinho Tchau 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 Comida pra caramba. Quero só ver onde eu vou arrumar lugar pra essas coisas. Vou abrir a garganta. Nossa, hoje eu tô com a garganta fodida. Nossa, gente, olha o breu que tá aqui fora. Olha esse breu. Olha aí. Voltei pra... Vitória. Você voltou? Não, aqui ó. Vitória. Está pertinho do aeroporto aqui. Hum. Só tem que escolher a rua. Vou acerto aqui. A gente pode esperar. Caso eu não achar. Mas desceu. Ah, na verdade, ela só tem três ruas. Uhum. Aí veio a linha. Certo? Certo. Aí tem uma aqui e uma descendo ali, então, né? Vai lá que eu olho aqui. Essa luzinha é foda. É fácil. Achou? Deixa eu dar uma última... Ok. Olha aí com calma. Não precisa pressa. Vai tranquilo. Isso. Vai cruzar e é até ali. É o aeroporto. Bora o tal da igreja. Aí não vai ter que achar, hein? Passou a moto aqui, gente. Vocês ouviram, né? Ou não? Às vezes até não ouviram. Passou a moto aqui rasgando. Gente, fica arma na mão. Olha que breu. Tá doido andar de noite pra um lugar desse. Ó. Pra um caço daí. Pra um carácio. Ó. 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 Troncolhão, né? É. Isso aí, ó. Combinou mais, hein? Troncolhão. Não sei você, maninho, mas... Se eu estivesse de pé nesse breu aqui... Olha, porra. Olha, um tronco no meio do bagulho, né? No meio da rua. Esse daí é maldoso esse tronco aí, viu? Certeza, viu? Certeza. Alguém plantou aquela planta ali, né? Há muito tempo atrás. Já não é intenção, já. Mas você viu que cortaram ela? Aí eu acho que alguém veio, né? Aí eu acho que foi mais perigoso ainda. Era melhor ela no meio dividir na rua, né, daí? É, grandona. Uma árvore bonita. Realmente. Era mais fácil. E olha lá. Ó, você queria leite? Eu acho que é macho, mano. É, tá balançando umas tetas lá embaixo. E são duas. Eu não acho que seja de macho. Mas sei lá, cabra à noite no meio da estrada. Essa aí eu acho que é do demônio, viu? Não é bom não pegar, não. É bom evitar. Essa aí é de fazer oferenda, certeza. O que é agora, menina? Não sei, é. Pra que lado que é? Pra esquerda? Não for, não é, volta. Dá uma olhada. Isso aí. Tem um terreno ali que eu achei que era o aeroporto. Não é assim, não. Tá. Segui aí, maninha. Foi a próxima de que irei. Não chega lá. Não vai chegar, né? Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Perdeza. Aí, maninha. Fazer um negócio aqui. Rapinha. Hum? Legal. Só um minuto. Ok. 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 E eu nesse breu do caralho, eu vim no lutear. Eu preciso de retalho. Ah, ele me deu uma bandagem. Fiz esse detalhe. Vou deixar lá no set aqui. Os comprimidos também aleatórios. A cabra me chamando pra ir atrás dela. Viu? Tem de oferenda. Rapaz, tá doido. Começa a chocolate. Ih, deixei minha luz ligada. Agora, quando eu olhar pro lado, vai ficar vermelhinho. Que doido. Ó, dá pra lumiar o maninho. Lumiar. Lumiar. Lumiar é um crítico muito alto. Que breu, galera. Desculpe. Amém. 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 Nossa, a gente tá muito longe, galera. Vocês não têm ideia, né? Tá no fim da vida de tudo isso aqui. Do mapa, assim, quase. Quase dando a volta já. A terceira esquerda. A terceira esquerda. Não é essa aí, não? Primeira esquerda? Não, na terceira. Terceira. Ah. Vixe, vai, vai. Dá ruim. Cuidado. Segunda. Segunda. Gente, vou dar uma alongada aqui nos braços. Meu braço tá doendo. É, agora sim, eu acho que vai ter o... E aí, gente, deu uma alongada rápida nos braços. Tô por continuar a gameplay, que a gente tá chegando no nosso ponto de destino. Um zanví aí, ó. Três zanví. Ó, vaca. Opa. Na volta, nós pega. Jogar deserto, hein? Nossa, tem várias tendas médicas ali. Agora a gente tem que procurar o quê aqui? Uma igreja. Nossa, muito bicho. Parece que tinha um bicho correndo lá, que não era meio bicho, sabe? Vai parecer a gente. Ah, mas é bicho. Eu só tava correndo devagarinho. Tchau, pô. Vixi. Aqui é um bombeiro, né? É. Não deve ser aqui dentro, essa igreja. Acho que não. Acho que ele teria dado informação melhor, não? Será que essa igreja não é perto de algum caminho aqui? Se você olhou no mapa, se não tem nenhuma igreja perto? No meio de alguma rua aqui próxima? Parar em algum lugar. Nessa cidade, o povo tinha costume de fazer pequenas... Pequenos lugares pra... E rezar. E lá a estrada. Tchau, 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 tchau. Tem nos bolsinhos dele, coletinho. Corda. Tem vilareja. Perde aí, ó. Pode ser lá, então. Uma cruz. Uma cruz lá, tá vendo? Sim. Mapa. Não, eu não tô vendo o mapa, não. Mas é assim, concordo, sim. Pode ser? Vamos lá? Vamos. Uma rua ali pro final ali. Bora lá, então. Depois na volta a gente pode passar aqui. Foi eu que larguei, hein? Vamos lá. Vamos lá, gente. Os arames corpados. Dá uma boa olhada, né? Vai que tem um gerador ali dentro. Ué, você ouviu isso? Ouviu? Ouvi. Eu achei que tinha sido minha cabeça. Não, não foi, não. É bala mesmo. E agora, para subir isso aqui? Que marinha. Uma rede. Tem que vir um incômodo, né? Esse pneu, maninha. Calma, não derrapa, não. O pneu. É que se você derrapar, vai os dois, hein? Vai o que tiver que ir. Tá, preula. Buraco aqui, maninha. Tem um buracaço aí, ó. Pega um balde aqui mesmo. Dá não, dá nada. Tá, porra. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Eu tenho fé, esperança. Tudo de bom, eu tenho. Tudo com ansa, no final, eu tenho. Vai dar certo, mãe. Sim, né? Vai dar, tem que ir cá, ó. Foi lá reclamar desse carro aqui. Cuidado com o buraco daí. Ah, porra. Não quer ir. Tá custando. Tá, porra. Tem que receber muito pra vir aqui, viu? Esse carro aqui. Nossa, não quero isso aqui mais, não. Vamos devolver pro mecânico? Não sobe uma montanhinha? Ficou íngremezinho assim, já não vai o carro, ué. Aí é foda. Esconde mesmo esse olho, viu? E com vontade, né? Porque... O que ele tá arrumando? O que ele tá escondido, assim? Tá mexendo coisa errada, né? Só o nóis, maninha. Demora lá à toa, naquele fim de novo lá. É. Vai ver, às vezes, o problema é até nóis. Tem bicho... O que bruxado aí? Opa! Opa! Opa, rapaz. Pode descer do carro aí, fazendo um favor? Claro! Vocês vieram fazer negócio com o chefe, hein? Isso, é o Yuri. Tá aí, rapaz? Tá aí, ele tá aí. Tirar a máscara aí, óculos fazendo favor aí. Beleza, beleza. Vocês vão fazer o seguinte agora aqui, hein? Aqui embaixo, vocês vão deixar suas armas ali bonitinho, depois você pega isso aí, mano. Fechou? Então, beleza. Pode entrar aí, vem cá. Tem que ter nada engraçado aí, não, hein? Pode largar aí, ó. Opa! Essa daqui, ó, tá descarregada. Calma, rapaz. Essa daqui tá descarregada, que eu trouxe pra fazer negócio aí, ó. Dá uma olhada aí. Tá certo. Pode levar ela, se quiser, também. Leva lá, você vai fazer negócio com o chefe lá, daqui a pouco eu subo, ver como que tá a situação. Pode ficar tranquilo, que suas armas não vão sumir daqui, não, amigo. Beleza, rapaz. Sobe lá que vocês estão com o meu aval. Meu aval. Não sei nem quem é. Vai nós fazer negócio com gente diferenciada, assim que é bom. Olha, tá vindo junto. Nossa, e tem escada, hein? De infarto eu não vou morrer depois dessa caminhada. Olha só, rapaz, quanto tempo, hein? Olha só, rapaz, quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, rapaz. Tá rolar, tem bastante coisa, tem bastante coisa, viu? O portal malas tá cheio, meu Deus. Tem duas dessas aqui, ó. Tem lugar lá. Tem que passar ela pra frente. Tá boa, viu? Tá num bom estado. Tem uma cuidadinha. Eu acho que eu cuido dessa coisa. Tem uns pacote lá também. Tá nada. Isso, hein. Bastante coisa. Você precisa de ajuda pra pegar as mercadorias ou você mesmo pega? Podemos pegar lá. Mas precisa de ajuda, Maninho? Eu tô com uma bolsa cheia de comida, Maninho. Eu não consigo te ajudar. Pegar lá. É o que a gente espera. Senhorita Marta, de onde a senhora é aqui, da Leônica, da manhã mesmo? Sim. Do mesmo lugar que o meu irmão. Ah, já. Você conhece a minha irmã? A nossa, a irmã Mia? Pra falar a verdade, eu não conheço vocês, não. Não lembro. Se eu conheço, eu não lembro. Há quanto tempo você conhece meu irmão? Há bastante tempo, hein? Ah, nos últimos anos a gente ficou um pouco afastado, né? Aconteceram tantas coisas por aí. Foi recente que eu voltei pra casa. Fez muita besteira por aí, enquanto você tava fora, hein? Falar a verdade, senhora. Ele é desses. Mas ele costuma fazer bons caminhos. Mesmo quando tem besteira envolvida. Aí. Tem bastante coisa aqui. Dá uma olhada, né? Aí, arma. Muito bom. Eu tenho uma notícia um pouco triste. A sua encomenda foi aceptada pela RCC. Ih, rapaz. Vocês vão ter que fazer outro pedido. Ah, vamos ver o que você tem aí, rapaz. Daí eu vou ter que aguardar. Se quiserem dar uma olhada ali. Assim. Pois é, primeiro, né? Eu posso pegar alguma delas? Pra ver na mão? Pode sim. Estão todas descarregadas, tá? Só não aponta elas. Tá ninguém aqui dentro. Estão bem limpinhas. Ele tem ótimos armamentos aqui, maninho. Tem mais um colete e tem mais algumas coisas dentro do carro lá de arma grande, sabe, rapaz? Coronha, tem uns pente. Essa aqui tu pode... Essa aqui tu pode... Essa aqui tu pode ficar. Ela vai ser significante pra mim, ó. Eita, e eu tenho duas dessas, viu, rapaz? Vou lá pegar o outro colete lá. Tô olhando aí, maninha. Tô olhando, tô olhando. Ah, esses coletes, a gente já colocou os acessórios neles, tá? Só um que eu acho que tá sem. Tá com acessórios de bolsa. Bolsas extras pra você colocar pente. Essa Lara aqui, gente, também curto. Acho bonita. A Lara e a DMR. São as duas 308, assim, que eu curto. Que eu acho bonito. Assim, mas é claro que se fosse pra ter outra, tem que ser uma que gospe, né? Uma Bison. Até uma USG. Que é uma merda, mas já é melhorzinho. Mas deve ser muito caro as mercadorias dele aqui, ó. Com certeza deve ser bem caro. Só que como a gente conseguiu coletes de alto porte, talvez a gente consiga algum armamento desse. Vamos ver como que vai desenrolar os negócios, né? Como é que tem o som aqui, galera? Esse é o USG aqui, ó. Tem o carregador dela com munição aqui do lado. Victor. Victor. Olha esse colete aqui pra mim, Victor. Olha esse essencinho aí, ó. Victor. Eu acho que não tem conserto não, né? Isso aqui tá além de reparo, chefe. Já tomei muito tiro usando isso aqui. Eu sei que isso aqui não aguenta mais muito não, velho. Ah, já? Aham. Esse aqui vocês podem ficar, tá bom? Já dá pra arrumar, dar uma costurada. Nossa, já vou colocar em pauta aqui que eu não aceito nada muito danificado, certo? Se acharem algo, conserte antes de trazer pra mim, não? Certo. Conta essa grana aqui, galera. As armas de encomenda? Alguém? Ah, peraí. Seu Ivan? Sim. Vou deixar tudo certinho aqui, anotar. Leva a encomenda pra vocês que irei fazer e segunda-feira estará aqui pra mim. Certo. Pode anotar aqui, maninha? Oi? Pode anotar algumas? Você tem caneta aí? Eu não trouxe a minha. O que, por exemplo? Ah! O... Aquele rapaz lá que é uma savana, né? Certo. Certo. Ela e algo que seja interessante da gente falar também. Armamentos? Até porra, não tô conseguindo escrever hoje. O que que é isso? Maninha, tô me ouvindo? Agora tô. É só a savana? Não, pode colocar mais umas duas ou três aí pra gente poder... Savana mesmo? Não, pode ser de outra... Híbre... Tá. Já saiu alguma coisa? Ao alcance... Ele tem... Ele tem... Ele tem tudo? Tenta arrumar, né? Coisa que chega, tem coisa que não chega. Armas automáticas são... São mais difíceis, certo? Armas de caça... Pegar mais rápido. Certo. É... O pessoal tá procurando mais arma de caça mesmo. Ele já tem algumas ali. Você... Essas aí... Você tem aí a pra vender também? Essas são... Uma medida de outro rapaz. Nossa. Certo. Teto... Teto a SG-5 aqui, ó. Quanto que tá saindo essa daí aqui, rapaz? 3 mil euros. Com dois carregadores. Maninho, eu coloquei uma DMR, uma SKS, a Savana. Tem alguma ideia melhor? Ele disse que calibres automática é mais difícil. Eu só coloquei calibres mais fáceis aqui. Quer colocar um do difícil aqui pra ver se ele consegue trazer pra nós? Isso. Vou colocar então. Difícil também. Difícil, né? Aí, ó. Segurança dele tá bem armada, ó. Tá vendo? É difícil, mas não é impossível, né, rapaz? Não, pra segurança do chefe aqui, só o do melhor, cara. Certo. Posso fechar aqui, então? É só isso? Uma Savana, uma SKS, uma DMR e uma AKM. 3 mil euros, rapaz. Pronto, aqui tá o pedido, ó. Tem uma IJ aqui no chão aqui, rapaz. Obrigada, viu? Passa o dinheiro aqui. 3 mil aí, maninha? Pra nós levar aquele... Tem. Tem sim. Ó. Vamos aqui, ó. Alguma coisa, né? Vai contando aí. Deu? Já deu. Já deu? Uhum. E aí, vai? Pagamento, 7.900 tudo. Vou voltar 3 pra você ir aqui, viu? Apertei o caps lock, ficou o bagulho do áudio ligado. Isso, ó. E é isso. É o seguinte. É o seguinte, antes de vocês irem, pode pegar a arma aqui. Vocês estão precisando de munição? Rapaz, rapaz, a única que tá em falta pra mim, rapaz, que ninguém tá aparecendo com ela aí, é a 357. O restante... O restante... O restante... Tá aparecendo bastante lá. Qual que é o calibre? Até o calibre... Calibre mais grosso, tô guardando pra você lá. Então, vou trazer aí qual que é o... Tô precisando de algum calibre específico ou não? Pode ir 357 mesmo. Tudo doido, um olhando pro outro, assim. Dá uma olhada aqui. Vamos na cama. Minha calça na live aqui. Ó, rapaz. Como é que tá esse pacote todo aqui? Apesar que é igual eu falei pra você, rapaz. Mas me interessa mesmo, é a 357. Minha, você acha que... Pensa a gente tá pegando... Tá, gente? Não. A não ser o 12. O chumbo grosso, ó. Chumbo grosso e tem uma caixa de 357 aqui também, que interessa pra nós. Ah, de 4,5? Ah, quer dizer, de 380? Se a gente for... Ah, não, mas o que você pegou aí é 9 por 19. 9 milímetros. Então, eu teria que levar uma dessa aí, ó. Tá vermelhinha. 9 milímetros. Vou separar aqui na parte de baixo da bolsa. O que eu tô falando pra você, tá? A parte de baixo que aí fica certinho de você ver. Esse aqui também e essa. Elas tão enfileiradinhas aqui. Enfileirei elas aqui pra você. Num cantinho. É as de baixo aqui, certo? Isso. Como sempre, né, Yuri? Você não para nem pra tomar banho, né, rapaz? Não sou eu, não. Vocês aí, né, não? Eu acho que deve ser ela, né, não? Tá vindo cheirinho. Acabei de tomar banho. Eu acho que pode ser também chulé. É bem comum, viu? Às vezes as pessoas tomam banho e não limpa o sapato. É nada, chefe. É, pode ser dele, viu? Acho que é dele, viu? É dele, viu? Tá vindo aqui do ladinho, do cantinho aqui mesmo. Ele cuida mais da arma dele do que da própria saúde. Ah, chefe. Tudo vai dar dois... Tudo vai dar dois mil euros. Lembrando que o meu preço é o preço de... Não é o preço de revenda. É o preço atacado, certo? Certo. É o preço. Tchau. O barulho do vento 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 O barulho do vento